É mais um hit pra street, baby Assim me vês tipo nada, porque faço tua jogada Sempre desde madrugada, oh nada, ei Sei que sabes que és tão boa, desejada mulher dos sonhos Lapidada feito uma joia, hipnotizas-me, oh Pois quando encostas-me, mexes com o meu mundo Minha fisionomia, meu ar, tudo E quando beijas-me, esqueço tudo Não penso em mais nada, apenas tu Só porque és assim tão boa Andas a enganar-me a tua Te envolves com outras pessoas Só pra teres vida boa Boa, boa, boa Me atrapas porque se tudo que eu ganhei da vida eu te dei Eu te levo a sério, tão sério Mas tu me magoas Eu também tenho sentimentos Penso em ir embora De uma vez sou Mas quando encostas-me, mexes com o meu mundo Minha fisionomia, meu ar, tudo Minha fisionomia, meu ar, tudo E quando beijas-me, esqueço tudo Não penso em mais nada, apenas tu Só porque és assim tão boa Boa, boa Andas a enganar-me a tua Toa, tua Te envolves com outras pessoas Soas, soas Só pra teres vida boa Boa, boa Boa, boa Harry Joyce, baby Oh, yeah Só porque és assim tão boa Andas a enganar-me à toa Te envolvis com outras pessoas Só pra teres vida boa Só porque és assim tão boa Andas a enganar-me à toa Te envolvis com outras pessoas Só pra teres vida boa